E aí bebês, é hit ou não é? Sua voz, sua voz Eu não quero mais dinheiro, eu não quero nada Quero só você amar na tarde, madrugada Na cama, no banheiro, uma noite safada Você é meu bebê lembrando da... Eu não quero mais dinheiro, eu não quero nada Quero só você amar na tarde, madrugada Na cama, no banheiro, uma noite safada Você é meu bebê lembrando da noite passada Eu não quero mais dinheiro, eu não quero nada Quero só você amar na tarde, madrugada Na cama, no banheiro, uma noite safada Você é meu bebê lembrando da noite passada Da noite passada Da noite passada Que o Aelma nunca com você, baby Essa é mais uma do Aelma Agora é tarde, um oi foi o bastante pra me responder E através de conversa conheci você Mas você não sai da minha cabeça Se fecha os olhos eu só penso em nós Mas nada vai fazer com que eu te esqueça E vejo os olhos pra levar sua voz Sua voz Sua voz Eu não quero mais dinheiro, eu não quero nada Quero só você amar na tarde, madrugada Na cama, no banheiro, uma noite safada Você é meu bebê lembrando da noite passada Da noite passada Da noite passada Que o Aelma nunca com você, baby Essa é mais uma do Ael Junto com o DJ de RBB É hit, eu não quero nada Da noite passada Se torna o DJ de RBB Está caindo o DJ de RBB Que o Aelma não quer ser ?! A CIDADE NO BRASIL